Criminosos estão aproveitando o período de declaração do imposto de renda, os últimos dias para a entrega da declaração do imposto de renda para aplicar golpes. Eles mandam e-mails como se fossem enviados pela Receita Federal. A armadilha tenta roubar dados ou até mesmo a restituição do imposto de renda. A França Steles mostra pra você. O e-mail, que parecia ser da Receita Federal, chegou na mesma semana que Pedro Henrique fez a declaração do imposto de renda. Uma coincidência, né? Dois dias depois eu recebo esse e-mail e aí eu falei, nossa, será que eu fiz alguma coisa errada? Será que teve alguma informação que não foi certa? Então gerou essa dúvida. O auxiliar administrativo conta que não caiu na tentação de abrir o link. Abrindo o e-mail, eu vi o direcionamento de onde veio esse e-mail. Ele era muito próximo ao real, mas mesmo assim eu desconfiei. Então eu entrei em contato com um profissional que fez o meu imposto e ele me falou que era com certeza um golpe. O prazo para enviar a declaração do imposto de renda 2023 termina hoje. A Receita Federal emitiu um alerta sobre golpes de e-mails que podem roubar dados ou infectar seu computador. Israel Rodrigues, contador, explica que muitas vítimas acessam links enviados por criminosos. E normalmente quando recebe esse e-mail ele já fica muito preocupado e às vezes não pensa ali no momento de tomar outra decisão. E vai lá e clica no link malicioso, onde ele expõe todos os seus dados, todas as suas informações e que pode trazer prejuízos futuros para ele. Quando tem alguma coisa errada com a declaração do imposto de renda, normalmente o contribuinte recebe uma correspondência em casa. Ou você também pode saber se tem alguma coisa errada acessando o site da Receita Federal. Você pode criar um acesso lá, onde você vai estar exposto às informações todas do seu imposto de renda, se existe divergência ou não, se você caiu na malha fiscal ou não. E daí mesmo você consegue resolver, retificar sua declaração. E caso você tenha um computador que fez sua declaração de imposto de renda, a orientação que você procure para que ele mesmo faça essa consulta de passo de orientação. Tiago Sabino é especialista em cibersegurança. Ele conta como os golpes acontecem. Os contribuintes vêm recebendo phishings. Os phishings são e-mails falsos que tentam se passar pelas instituições. Então eles solicitam informações, às vezes tem links que levam para sites falsos e nesses sites eles tentam capturar informações dos contribuintes. E o que fazer para não cair nessas armadilhas e evitar dor de cabeça? Certificar que tem um cadeadinho verde de HTTPS, sinalizando que o site é seguro. Eles podem também se atentar aos canais oficiais através de buscadores. E eles podem também pesquisar e buscar por pessoas que têm já essa facilidade, que são contadores de confiança ou profissionais. Mas o principal ponto é sempre desconfiar de tudo. Esses órgãos não entram em contato solicitando informações pessoais. Então se você receber contato por algum canal, por telefone, pelo WhatsApp ou por e-mail, receba essas informações, não passe nenhuma informação sua pessoal e diga que vai retornar para um canal de confiança, uma ouvidoria ou um canal que o próprio site ou órgão disponibiliza para contato com o consumidor. Obrigado. Obrigado.